Olá gente, estamos começando mais uma dica do Pílulas do Conhecimento. A dica agora é o papel da igreja no processo de colonização do Brasil. Vejam bem, o Brasil começa a ser colonizado no século XVI. Século XVI tem acontecido a reforma protestante na Europa. E essa reforma protestante na Europa, onde você vai ter o surgimento do luteranismo, da igreja anglicana, do calvinismo, faz com que a igreja comece a buscar novas áreas para o crescimento do cristianismo católico. Diante disso, há o processo de conquista da América por parte dos países ibéricos, Portugal, aqui no Brasil, e a América Espanhola, na América do México, para baixo. Então, preste bem atenção. Quando nós temos a igreja, ela vem para cá com a ideia de catequese do índio. No momento que o índio passa a ser catequizado, nós temos que ter a ideia do porquê. Primeira coisa, preste bem atenção nessa dica, fundamental para você. O índio, ele era guerreiro. Então, a ideia do índio ser guerreiro, ele fazia com que a resistência aos portugueses fosse gigantesca. Então, a ideia era catequizar o índio, para que o índio perdesse a sua identidade cultural e, consequentemente, se tornasse mais passivo. E isso tanto que a igreja, e na época o Estado português, dizia que o índio aculturado, ou seja, que perde a sua cultura e adere à cultura europeia, seria um índio domesticado. Olhem o termo como era altamente preconceituoso. Diante disso, o que acontece? A igreja entra para a catequese, a expansão, o índio se torna, vamos dizer, até protegido por parte da igreja, já que a igreja não permitia o índio ser escravizado para poder legalizar a escravidão africana. E outra coisa, o índio, você vai pensar, mas professor, o índio não podia de forma alguma ser escravizado? Podia, desde que fosse na chamada Guerra Justa. O que seria a Guerra Justa? Aquele índio que não aceitava a dominação branca ou a catequese. Então, fica a dica, o índio vai ser catequizado, sofre o processo de aculturação e o índio poderia ser escravizado, sim, em Guerra Justa. Ok? Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.